Com você ligado na Globo Nordeste, muito boa tarde, estamos falando com imagens ao vivo do estádio Maria Lamas Farache, o frasqueirão em Natal é a casa do ABC, ABC Náutico, é o que você começa a curtir a partir de agora na Globo Nordeste em alta definição. Ele acerta o cronômetro e autoriza, bola em jogo, começa em Natal no Rio Grande do Norte, ABC Náutico, Série B do Campeonato Brasileiro para você ao vivo na Globo Nordeste em alta definição. A jogada aérea, nego na disputa com o Ayrton, levou vantagem, fez o cruzamento, Gletson, melhor para o pé esquerdo, né, para o Ayrton, mas Eduardo Ramos é quem vai na cobrança. Tentou bater tirando da barreira, foi na rede pelo lado de fora. O chute colocado do meio campo do Náutico, voltar ao G4. Cascata, liberdade para o chute, para fora! E foi isso que levantou reclamando o Gletson. Deram liberdade, o Cascata recebeu absolutamente livre, ajeitou e chutou com perigo, Lúcio Surubim. Aí não pode deixar o Cascata dominar uma bola numa situação como essa, né, na entrada da área ali, L. Carlos e o Everton não se entenderam na hora da marcação. Lá na esquerda, L. Carlos vai tentar o chute de longe, o Wellington deu rebote, Leonardo! Tirou o zagueiro do ABC no rebote de Wellington. Arriscou o Eli Carlos. Exigindo aí, uma boa defesa, uma defesa até difícil, a bola quicou um pouquinho antes de chegar no goleiro. Bom toque de Eduardo Ramos, para o Eli Carlos. Queza se movimenta, um toido cuidado para não ficar em posição de impedimento. Encarou o Alessandro Lopes, cruzou o Eli Carlos, bateu em Leonardo. E ficou dominada pelo goleiro Wellington. Chegou bem no contra-ataque o time pernambucano. Recebeu do Neno. Vai tentar o chute, o Wellington. Fantástico, deste domingo, depois do domingão do Faustão. Chute do Filipe. Passou perto, levou o perigo. De pé esquerdo, arrumou na entrada da grande área. Olha onde essa bola passou. A curva que a bola fez. Muito bem feito o chute, viu, Rebra? Marcos Vinícius para o Cascata. O passe na frente é bom. O meio, Leandrão. Gol! 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 Do ABC! Leandrão! Olhei para o Bandeira. Nada. A defesa do Náutico olhou para o assistente. Nada. Nada para marcar. Aí ficou fácil. Mas será que não estava em posição de impedimento? O toque no meio, legal para o Leandrão. O grande detalhe é nesse primeiro lance para o Leonardo Bombinha. Será que ele estava em posição legal? Leandrão chegou para completar aos 34 minutos do primeiro tempo. O segundo dele no campeonato, Leandrão. 1 para o ABC. 0 para o Náutico. Ele tem que ser por dentro. Olha aí de novo. O tronco parece estar inclinado, né? É, a gente tem que ver o jogador, esse zagueiro aqui, o número 3 do Náutico. Que se porventura, quem estivesse dando condições, seria ele. Na ilha. Everton. Levantou para a área, saiu o Wellington. A chance, Derley. Foi travado por Alessandro Lopes e o árbitro parou. Foi para o chão o goleiro Wellington. O Derley teve a chance no rebote. Houve o choque. Veja mais uma vez a bola levantada para a área. E aí, a falta nesse lance não. Não, não, não. De forma alguma. O Chiesa entra na jogada. É legal, né? Não houve a falta, até porque ele, quem esbarrou e bateu no goleiro, foi o zagueiro do ABC. E o zagueiro do ABC, ele não foi empurrado. O Chiesa chega disputando a bola de forma legal. E o Alessandro Lopes bloqueou ali na hora do chute. Passamos dos 46, é o último minuto do primeiro tempo. Ayrton, de pé esquerdo, jogou por cima. Para fazer a falta, não houve nada. Olha aí a chance do Náutico. Chiesa! Wellington! Escanteio para o Náutico. Que chance! De frente para o gol. Baixou a cabeça. A jogada foi perfeita, né? O passe do Ricardo Xavier fez o trabalho do pivô. O Chiesa entrou em velocidade, fez um belo arremate. E aí a bola para fora, depois da cobrança de escanteio. O jogo inicialmente marcado para o Gilit Coutinho. Passou para o estádio Claudio Moacir em Macaé. Boa jogada do Derley. Bateu forte, cruzado para fora. Ricardo Xavier ficou ali na bronca, estava livre. Veja de novo a jogada do Derley foi muito boa, não há dúvida. Mas é que o Ricardo estava livre, esperando o cruzamento. O Chiesa também aparece ali, se desloca. Ricardo Xavier na área, tenta o giro. Ele e o gol, ele e o gol! Para fora! Foi a mais clara do Náutico no jogo. Ricardo Xavier girou bonito em cima da marcação. Veja de novo. Saiu do Alessandro Lopes. Deu um tapa na bola com o pé direito. De forma consciente, buscando o cantinho esquerdo do goleiro. Acabou errando no Sussurubinho. Muita falta de sorte, né? A jogada toda perfeita, fez o giro, levou sorte no bate. Aí para a bola, o camisa 10 do ABC. Para a área, que perigo, Gledson! Desarmou o Eduardo Ramos. Vem para o contra-ataque agora o time do ABC. Basílio se mandou lá na frente. Eleonar Bombinha está impedido. Fez o passe para o Leandrão, mas já não valia impedimento ali na frente do Leandro Campos. Mesma jogada do gol, viu, Hebran? Mesma movimentação. E aí, Valdomiro? Não foi impedimento. Não foi impedimento? De forma alguma. O Everton dá condições. Grande contratação da portuguesa. Mesmo começando. Olha a chance. Eleandrão saiu. Gledson! Na disputa, levou a melhor contra o Leandrão. Derlei. O Náutico ataca. Busca o gol de empate. Kiesa se posiciona. Consegue afastar o Alessandro Lopes. Está acompanhando de perto e torcendo, levando, querendo o time que chegue ao empate. Cascata. Pegou o rebote e jogou para fora. Ele levanta para a área. Afasta Marcos Vinícius. A bola volta. O rebote é o virrubro. Eduardo Ramos. O Wellington vai lá em cima. Soltou a bola. Está valendo tudo isso aí. É tiro de meta. E agora a reclamação dos jogadores do ABC. Estão querendo ali uma falta. Reclamam que o árbitro não marcou falta no goleiro. Mas houve falta. Houve a falta ainda. O zagueiro do Náutico veja que ele vai no goleiro. O goleiro não fez a primeira defesa. Justamente pelo choque que o jogador do Náutico vem. Na intenção de impedir ele de pegar a bola. É a marca em campo. De entrar em campo. Olha lá. Bola por cima. A chance do gol. Marcou impedimento. Está sendo marcado o impedimento. O torcedor do Náutico chegou a comemorar. Vamos ver de novo esse lance. A bola levantada para a área do Náutico. Olha aí. Vamos ver de quem é o toque. Impedimento. Foi do Elton. Três jogadores do início da jogada. Já tinha três jogadores. Três atacantes do Náutico impedidos. E o Náutico mereceu pelo menos um empate pelo que fez no jogo. Basílio. Chega o ABC. O cruzamento para o Malaquias. A chance de fazer o segundo. Ele errou. No ponto do jogo. Mais um passe na frente. Agora o Renatinho. Saiu do gol. Gledson para fora. Foi a chance na sequência. A oportunidade de fazer o segundo. Perdeu Renatinho Potiguar. E terminou o Ponte Preta em vitória. Zero a zero em Campinas. E é isso que está faltando para o Náutico. Esses laterais que participam tanto do jogo como acontece. O Náutico ficou frágil no fizinho do jogo. Apita Francisco Assis Almeida Filho. Cheio de gestos ali. O árbitro cearense. Fim de jogo. No estádio Frasqueirão em Natal. O ABC mantém a invencibilidade no campeonato. Vence o jogo por uma zero. Encosta no G4. Está na quinta posição. E comemora o torcedor Alvinegro no Frasqueirão.